Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo a mais um Quintas da TI. Hoje nós vamos falar sobre certificação Microsoft e os nossos palestrantes serão Alexandre Prado, Paulo Santana e professor André Luiz. Todos são MVPs Microsoft. Pessoal, vocês podem ficar à vontade. Muito obrigado pela palestra. Bom, boa noite pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo aí, principalmente desse convite aí do Quintas da TI. Essa iniciativa é realmente uma coisa excelente para a gente que precisa adquirir conhecimento e normalmente a gente não tem tempo durante o fim. Essa iniciativa aí que está de parabéns, a gente está honrado em participar, a gente quer continuar participando aí, está feito mais convites aí, junto com o Prado e o Paulo Santana. O Paulo deve ter acontecido alguma coisa hoje aí, deve ter caído algum stories lá na empresa que ele trabalha, ele não apareceu aí, mas eu e o Alexandre Prado a gente está aqui para a gente falar sobre certificação Microsoft. Então aqui está, eu sou o MVP em Remote Desktop Center, o antigo Terminal Center, o Prado em Minus Tested Pro e o Paulo Santana também. Inclusive, a questão do Prado que você é MVP? Eu sou MVP há sete anos, André. Alô, André? Sete anos, isso aí. Opa, doutor Vitor, eu cliquei para passar aqui. Então, a nossa agenda hoje, a gente vai falar, a apresentação que a gente já fez, vai falar alguma coisa sobre mercado de trabalho, programa de certificação Microsoft, as carreiras de certificação, as promoções de segunda chance, algumas promoções que a Microsoft, a gente vai falar e fazer o encerramento e depois o Prado vai enviar alguns livros para o Quinta GTI sortear com o pessoal partilho. Bom, pessoal, existem coisas que são óbvias. Independente dos slides que a gente for passar aqui, a gente vai aproveitar essa gama de profissionais que está aqui hoje, reunidos aqui, para poder falar de algumas coisas que a gente está assistindo no mercado de trabalho. Isso aqui, existem coisas que são óbvias, né? Então, está aqui, que o mercado procura ser qualificado. Está mais difícil em uma empresa na área de tecnologia? Aqui está alguns exemplos. Então, a Vale é um programador de CB, 250 candidatos, isso numa empresa de renome. Vaga de renome de banco de dados é que ele serve 150 candidatos. Todos esses candidatos são qualificados, mas uma minoria é certificada. O grande problema hoje, pessoal, que é diferente de algumas épocas aí, principalmente quem está militando há mais tempo na área, o que mudou? Antigamente, só o fato de você ter uma certificação já conseguia te destacar. Então, depois a gente vai conversar como é que isso foi evoluindo e como isso, infelizmente, ou felizmente, não sei, isso hoje é mais exigido. Eu costumo brincar o seguinte, imagine que uma empresa que tem uma boa credibilidade no mercado, coloca uma vaga lá para a área de TI. Ela vai receber lá, vou colocar aqui, 500 currículos ou 250, igual esse exemplo que a gente está dando aqui no PPT. Aí, sempre que eu faço uma palestra sobre carreira presencial, quem já assistiu uma palestra, eu lembro, eu sempre falo isso. Então, a empresa pede 500 currículos, não tem como analisar 500 currículos. Nenhum RH vai perder, é muito difícil ele perder mais de 30 segundos, ou seja, em cada currículo daqueles 500 que recebeu. Então, aí eu sempre brinco, que eles pegam desses 500, eles pegam 250 e falam no lixo. Aí, vocês podem perguntar, mas aí, mas desses 250 que os caras jogaram fora, não podia ter alguém bom ali? Aí o dono da empresa fala, não, mas eu já tiro os azarados, né? Porque azarados eu já não quero aquilo, né? Então, já metade vai os azarados. Dos que sobram, eles não têm como também analisar 250 currículos. Ficam para saber quem realmente é bom, quem não é. Então, querendo ou não, a certificação acaba sendo um critério de corte. Então, você, como eu conheço vários profissionais, excelentes profissionais com a tecnologia assistida, que vão ver que por motivos ao quê, ou até desinteresse ou falta de necessidade, não fez prova de certificação. Num caso desses, que a gente está explicando aqui, simplesmente você entra num corte por não ter a certificação. Achei até sem grato isso, mas a gente está aproveitando normalmente para discutir as coisas que a gente vê acontecendo ali, né? Então, vamos lá. Vamos pular mais um aqui. Então, hoje, o que que é que tem que dizer aqui? O que que o professor fala do CI, como ele é exigido dentro das empresas? Trabalho é eficiente? A pressão para fazer mais comendo? Nós temos um colega que está migrando do Exchange a essa hora da noite. Não pode ter um time no horário de produção, etc, etc. Tem que estar tudo certo. Clareza no investimento de TI e valor para o negócio. Isso aqui é uma... Eu chamo a atenção para a gente, tá? A gente que lida... Hoje, eu estou lidando muito com o gerenciamento de projetos, então a gente tem muito contato com a área de negócio. Tem de vários clientes, de várias empresas. É onde a gente sempre tem uma velha reclamação, né? Do... De alguns setores de TI, de algumas empresas, que não tem essa... Estão alinhada com o negócio da empresa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso aí é um ramo. Às vezes, a gente... Até por... Porque tem um foco mais do lado técnico. Às vezes, a gente deixa a desejar em relação ao... Esquecemos, né? Que a TI, ela está a serviço do negócio, né? Não adianta eu ter a TI mais eficiente do mundo se eu não conseguir gerar valor para o negócio. E o negócio ensina o andar. Então, acaba o negócio, acaba a TI, acaba tudo. E a outra coisa é o conhecimento para prevenir problemas. Ou seja, exige... As empresas estão exigindo de nós, profissionais de TI, que a gente tenha um conhecimento... Principalmente das melhores práticas, em cima de cada tecnologia, para evitar problemas de planejamento. E até problemas quando você for contratar uma empresa para implementar uma solução de TI, né? Na estrutura que você estiver trabalhando. A gente vai abordar aqui, nesse bate-papo nosso aqui, dois focos diferentes. Um foco é, eu sou um profissional de TI dentro de uma empresa de TI. E outra, eu sou um profissional de TI numa empresa que não é de TI. E o TI é uma área, vamos dizer assim, uma área estratégica, uma área de apoio ao negócio da empresa. Então, aqui, a gente tem, por exemplo, o outro palestrante técnico com a gente, o Alexandre Prado. Assim como eu, nós militamos diversas áreas desses dois focos. Hoje, a gente está atuando numa empresa de tecnologia, mas, assim como eu também, o Prado já foi gestor de uma empresa que não vai de tecnologia e usa tecnologia para aprimorar o negócio. Então, nós vamos entender que as exigências e, na verdade, os incentivos, as certificações, são diferentes de acordo com a empresa que está trabalhando. Bom, então, qual é a sua função? Pessoal, o que funciona para isso? Então, a competição, qual é o seu conceito diferencial? Prado, se você quiser falar alguma coisa, você pode ir. Tudo bem. Tem uma estatística aqui, que 11% dos jogos do Brasil estão fazendo número da doação, seria o superior. Opa! A certificação é a solução para abrir as corpos do mercado. E aqui, um tema que a gente vai botir rápido aqui, que é o profissional se torna certificado, a empresa ganha competência. E aí, um tema que depende que existem esses decísimos, que a gente vai mostrar depois aqui, que aumenta a eficácia da empresa com esse profissional certificado lá. Como eu também sou professor universitário, existe sempre aquela pergunta, né? Várias vezes aí, talvez vocês já tenham esparrado com essas perguntas, ou vocês já tenham perguntado. Ah, eu devo investir numa faculdade ou eu devo investir numa certificação? Eu, infelizmente, a resposta que eu tenho que dar hoje é que você vai precisar dos dois. Assim, eu vou dar como exemplo a minha própria carreira. Em vários, vários empregos que eu já passei, em vários tempos me foi procedido ser estabilitado para vaga por ter o curso superior. Alguns deles, por ter a certificação. E algumas vagas foram, vamos dizer assim, na concorrente, eu falo, ganhos por ter os dois. Então, e o ideal hoje, para o profissional de tecnologia, o ideal, né? Dentro da medida do curso de cada um, é que ele seja graduado e certificado. Que ele saia da faculdade com alguma certificação. A gente está falando aqui de certificação, no modo geral. A gente vai falar hoje, mas eu só estou falando desse aterro que é certificação. Então, sim, o mercado está exigindo, a competição de mercado está cada vez exigindo mais agência. Então, hoje, o pessoal, as empresas vão colocando algumas coisas, alguns cortes, né? Aonde acontece de você precisar disso. Eu conheço muitos profissionais que ainda não terminaram a faculdade, que a empresa não vai abrir mão deles e são disputados pelo mercado externo. A gente está falando de um modo geral, né? Vamos dizer tudo lá. Temos de se preparar para a competição. Imagina que você vai sair da faculdade e vai disputar uma vaga no mercado de trabalho, com um colega seu que fez a faculdade e conseguiu, através dos acreditos mil ricos, conseguiu também fazer uma certificação. Então, isso é só um... Lógico que cada caso é diferente, mas eu estou só trazendo à tona o item para reflexão. O que é que o mercado vai exigir de mim? E a gente sabe que o nosso mercado de TI, em algumas coisas, ele é ingrato. Nós sofremos exigências que vários profissionais de outras áreas não sofrem. Principalmente na amplitude das coisas que a gente pode atuar. Aquela piada que o pessoal fala que TI significa tudo incluso, por aí que vai. Então, aqui, a gente tem aqui a visão. Ela muda com o tempo e com a experiência. Então, várias das coisas, principalmente quem está mais tempo no mercado, várias coisas aconteceram no mercado. Por exemplo, era muito comum as empresas que não eram de tecnologia, o que é um dos focos que a gente está falando, investirem no funcionário deles lá, na carreira deles. Uma empresa lá, uma empresa que fabrica papel, e lá investe na carreira do funcionário de TI dela para certificar. Hoje em dia, não é muito comum isso. Ou seja, existe ainda, mas está diminuindo. As empresas que não são de TI, empresas que focam em outros negócios, elas já estão começando a exigir do profissional que ele já seja certificado. Então, aquela história assim, ah, eu não vou me certificar, eu não vou estudar porque a empresa não está pagando para mim. Olha, cara, esquece. Não sei se você tem a sorte de estar numa empresa que a gente faz isso, mas o normal, geral, é não fazer. Empresas que não são de tecnologia. Diferente de uma empresa que fornece serviço de tecnologia, onde ela investe no funcionário de certificar, etc, etc. Então, a gente está falando de dois focos diferentes. Um dos exemplos, por exemplo, quando eu gerenciava o projeto, numa empresa que a área afim dela não era TI, eu, por exemplo, para ir em certos eventos, inclusive eu tinha que pedir férias. Até porque não era nem aderente, por exemplo, era um evento que ia para Microsoft, os projetos presenciavam eram de estolários e Unix, etc. Então, não estava de gerente. Diferente de você estar numa empresa de tecnologia, onde você olha, vai ter um evento de tecnologia, onde a empresa te paga reais, etc. Então, é só para a gente entender isso aí. Então, assim, o conselho que eu dou para o pessoal para a gente ficar começando, se você está numa empresa que não está investindo em você, tem certos investimentos que você tem que fazer. Porque isso vai te permitir, depois, você ter uma oportunidade melhor numa outra empresa, que te dê mais incentivo. Mas o que você não pode é ficar parado, acomodado. A nossa área hoje é... Pessoal, tem algum microfone para fazer barulhinho? A experiência, ela é adquirida a cada momento e não tem jeito. A experiência, ela vem com o tempo, vem com as experiências, vem com as experiências boas e ruins. Isso aí não tem nem muito o que falar. Determinação, obter resultado, ter objetivo claro. Ou seja, eu quero isso para minha carreira, eu quero fazer isso para minha vida, eu não tenho que ter essa determinação. Hoje em dia, olha, aí eu posso falar, eu acho que você é o mais velho, muita gente está aqui comigo aqui, menos um prato que é o mais idoso. Mas o que eu posso falar é o seguinte, hoje em dia está muito mais fácil do que de conhecimento. Quando eu fiz as minhas primeiras certificações, eu nem falo, por exemplo, comecei a estudar para... Não, 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 claro. Comecei a estudar para a certificação do Windows 96. Eu fiquei tanto tempo estudando, quando eu consegui terminar de estudar, eu já estava com 98 e não adiantou nada. Eu desisti e fui fazer a certificação do Windows 2000 bem depois. Mas nessa época, por exemplo, eu trabalhava no ramo de agronegócio, agronegócio é só interior, a gente só trabalha em lugares extremos onde tem muita fazenda, muita área agrícola. Então, eu tinha que fazer cursos nas capitais e alguns cursos não tinham na capital do estado que eu morava, tinha que viajar fora e a empresa muitas vezes não pagava isso. Então, realmente a gente teve que... Na época eu dei uma entrevista para o Exame, em 2005, eu dei uma entrevista para o Exame e o pessoal se espantou de eu morar onde eu estava morando, onde eles estavam morando, e tinha conseguido atingir a certificação XYZ lá. Então, hoje em dia nós temos a internet, nós temos o NVA, a gente vai falar disso, nós temos um monte de recursos, nós temos aí o YouTube dando cursos, nós temos aí várias iniciativas onde a gente consegue adquirir coisas aí, inclusive gratuitamente. E aí vem os resultados, que é o fruto da dedicação, da capacidade, da persistência, da paixão de querer aquilo. Por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos em 36 pessoas que poderiam estar fazendo um monte de outras coisas, dormindo. O André, aproveitando o Laver... É bom deixar essa linha entrar, porque foi uma pergunta que fizeram agora há pouco aí, acho que foi o Marcos Paulo, se não me engano. ele falou que fez a certificação do Windows Server em 2012, mas ele não tem experiência ainda para poder comprovar no mercado. Muitas vezes a pessoa faz as provas de certificação e tal, já achando que vai entrar no mercado como um administrador de redes, como um consultor ou algo assim. tem todo um caminho para se traçar. E acho que, se você perguntar aí para algumas pessoas aí, como você mesmo, como o Eric, que está com a gente aí, o Thiago e vários outros aí do mercado, como o próprio Rafael Bernardes e o Vinícius da Polinária, acho que todos vão concordar que há passos a serem seguidos, principalmente quanto a você ter o conhecimento teórico e ter o conhecimento prático. No mercado de TI não é diferente de qualquer outra área. Então, mesmo que você tenha um excelente domínio da ferramenta, imaginar que você, por ter uma quantidade de certificações, isso já vai ser um administrador de rede, já vai ser um consultor sênior, um analista de infraestrutura sênior. Tem alguns passos para serem dados aí e que é parte de qualquer função. Então, mesmo que você tenha um excelente conhecimento, não significa que você logo de cara vai conseguir um emprego para você ganhar 8, 9, 10 mil reais. Outra coisa também que é interessante falar nesse sentido, é que esse caminho, se eu fizer essa pergunta, esqueci o nome dele. Não está. O que é que é isso? O que é isso? Já é um ótimo caminho. Porque isso, ou seja, se você está pensando em uma corrida, você já disparou. Já deu tiro da largada, você já disparou e tem um monte de ponto de corrida seu que está lá atrás da ir. Agora, é uma corrida que tem que, é uma corrida que não é curta, não é sem pressa rara. E assim, por outro lado, a gente tem que também fazer um meia-culpa aqui da indústria. A gente é MCT, a gente está assinando a testificação também. Mas existe também uma indústria das empresas que vendem os cursos, onde também é vendida um pouco essa ideia, de que faz aqui uma formação completa. Na nossa época era uma coisa que era assim. Você vai passar 100 horas aqui estudando, você sai daqui, você vai sair dominando o mercado, etc. É assim, existe isso mesmo, mas a ideia é, você vai ter que somar, para você galgar a carreira, é somar esse conhecimento aí que você fez a prova e começar a ter a experiência mesmo de mercado mesmo. Até pelo tempo mesmo de mercado, onde você está atuando. Mas o passo importante é a largada que você já deu em relação aos seus concorrentes. Isso é muito importante. Você já, principalmente, essa parte que nos diz lá é não ter medo. Eu falo não ter medo de prova. Aliás, é um conselho que eu dou para todo mundo. Se você quer fazer uma prova, olha, vai estudando. Cara, marca a prova. Olha, eu acho, agora estamos em junho. Junho, né? Junho. Exato. Eu quero fazer a prova no final do ano. Você vai e marca a prova na sexta. Quando chegar em agosto, você achar que não está pronto para fazer a prova, você adia a prova. Não adianta. Mas não deixe aí de marcar. Eu fiz um retrospecto lá das minhas provas. Eu vi que entre a minha primeira prova e a minha segunda, eu tinha um laço de quase dois anos. Porque eu fiquei naquela assim, ah, muito legal ainda, vou estudar, vou marcar. E hoje em dia, até recentemente, eu fiz uma prova de JVM, mas que nem era... Mas eu acho que não. Então, é o seguinte, eu marquei a prova. Se chegasse uma hora, eu não digo, bom, eu adiava. Mas a ideia, a experiência é minha. Pode ser que tenha pessoas que tenham mais altas consequências. Mas no meu caso, se eu não marcar a prova, a prova não sai. Fica um ano, fica dois, fica três, a tecnologia muda e a prova não sai. Bom, aí você tem a parte da atitude, né? Achei muito legal esse botão aqui. Então, você tem que dosar o arrojo com a prudência, né? Prudência é demais, sem prudência é nada, arrojado é ruim. E arrojo total, sem prudência, aí é vida louca, né? Para quem é esse capo, né? Para quem é fim de semana, ligar esse fim de semana? Vamos botar esse nome aí do expediente mesmo e vai dar certo, né? Vamos, né? Vamos fazer manutenção em banco de dados, na hora de vírgula, beleza de comércio eletrônico, que a gente faz isso no Natal. E aí a gente vai falar agora, especificamente, da certificação Microsoft. Aí, assim, isso é geral, mas a ideia da certificação é comprovar a paciência nutricional em uma tecnologia de deficiência. Então, a Microsoft, ela cria as provas, e aplica através dos parceiros. Hoje em dia, a gente tem a promessa, mas, para que a FIU, a CID, a CID, a CID, a CID. Tem uma, a gente acabou recebendo, quem é certificado, acabou recebendo, quem é certificado e que fez prova pela Viu. Acabei recebendo, há pouco tempo, um e-mail falando sobre o retorno da Viu como responsável por aplicação de prova. Acredito que, logo em breve, a gente vai ter novidades aí sobre... Hoje, como você falou, quem aplica as provas é a Prometrica. E, com essa mudança, talvez a Viu possa, vai voltar a ser o aplicador de provas de certificação. Mas ela não tem muitas novidades, não. Somente esse e-mail que nós recebemos aí. Bom, outra coisa também que, no caso da certificação Microsoft, ela é independente de curso superior. Existem outras certificações, por exemplo, que exigem que você faça um curso para poder fazer a prova. A Microsoft, ela tem essa vantagem. Você pode chegar lá e marcar a prova sem ter feito treinamento oficial de nada. Diferente, por exemplo, da recente prova com FII de membro que eu tive. Fui obrigado a fazer o curso, porque sem o curso você não faz a prova. Por exemplo, eu fiz prova de BMP, de projeto. O fato de ter curso superior me indistruiu a quantidade de horas a ser comprovada, etc. E eu tive que fazer uma... Porque aí você tem que ter uma autorização para comprar a prova. Então, tem várias certificações onde te exige alguma coisa além de você marcar a prova. E a Microsoft, não. Você marca a prova, independente de qualquer... Outra coisa que é muito... Oi. Tem uma pessoa que está participando, Rafael Garcia Castrilo. Ele está falando aqui que ele trabalha com infraestrutura, servidores e tal. E ele está com uma dúvida, que talvez seja pertinente a gente falar. Ele quer saber quais são as certificações de início ou de intermediário avançado. Mais a frente, a gente vai aprofundar mais. E ele pergunta... Isso. A gente tem um slide. Ele está perguntando aqui quais as matérias das certificações que são necessárias. Rafael, falar sobre as matérias é um pouco... Talvez para cada certificação, cada tópico, a gente daria uma sessão. Se você quiser saber um pouco mais no Microsoft Virtual Academic, que nós vamos falar mais à frente, tem os detalhes de cada uma das principais provas. Por exemplo, de Windows Server 2012, de Windows 8. Então, dá uma olhada no MVA, a gente vai estar falando mais na frente também. Ok, Rafael? E depois eu vou abrir o site aqui de Learner, a gente vai olhar junto para todo mundo aqui, e vai dar uma olhada para você também, tá? Vamos continuar aqui. É, isso aqui é uma estatística bem antigona ainda das certificações antigas, tá gente? Só para a gente ter uma ideia aqui. Essa estatística, hoje em dia, ela não mudou muito em relação ao seguinte. O NCP, que hoje a gente chama de NCP ainda mais, o NCPF, né? Ou seja, a pessoa que faz uma prova no termo da tecnologia, ela ganha um certificado. Esse gráfico aqui, independente do nome da tecnologia, eu queria... a gente colocou de propósito aqui só para a gente usar como exemplo. Esse gráfico é o mesmo ainda. O que eu digo é o seguinte, das pessoas que começam a carreira de certificação, você vê a quantidade de pessoas que continuam. Então, é uma alérgica para muita gente. Muita gente para na primeira prova. Às vezes até porque o próprio trabalho te direciona para outro lugar, para outra tecnologia, às vezes. Ou você já ganhou o que você precisava ali naquela tecnologia, mas existe uma quantidade muito grande de pessoas que começam a certificação, que fazem a primeira prova e não avançam na carreira. Por motivos mil, tá? Estou dando só uma estatística aqui. Então, vamos ter um profissional certificado. Então, você tem aqui, né? Complementar seus conhecimentos no produto ou tecnologia nas quais quer se certificar. Então, hoje, essa parte de você encontrar seus laboratórios, em vez de falar em casa, com várias tecnologias que a gente tem, está ajudando muito aqui. Antigamente, a gente tinha que ter realmente um computador, formatar, para poder estudar. Não tinha dois computadores em casa. Então, você tem que ir, você tem cursos oficiais da Microsoft. Tem o site do Tecnic Médico do MSN. E a academia virtual da Microsoft, que a gente, inclusive, e vários colegas nossos lá. A gente publica material em português, com dígitos, exercícios, em determinada tecnologia. Se você colocar aí no, 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 no BIM, né, a gente, a gente, a pesquisa, né? Colocar FVA Microsoft, que você não cai no site do MVA, desloca a língua para português, não é VVA. Sobre o valor, para você, ir gratuitamente e, realmente, um material de muita qualidade. Bom, aí, outro problema que nós temos, aqui no Brasil, principalmente, é porque nós temos que decidir. O que eu falo aqui no Brasil? Porque lá fora, os colegas que a gente tem de tecnologia, que a gente tem contato, normalmente, por exemplo, quando uma pessoa foca numa tecnologia, ele diz que a gente tem uma tecnologia, mas ele só sabe aquela tecnologia. Infelizmente, aqui no Brasil, até pelas mudanças de emprego que a gente tem toda hora, você não sabe o que eu vou exigir de você. Então, às vezes, é servidor, é desktop, é banco de dados, isso é infraestrutura. Aí você tem a outra decente, que é nessa área de desenvolvimento. Então, assim, você tem que focar numa torre. Dificilmente, existem, lógico, mas dificilmente você vai ter um profissional onde você vai ter uma carreira nessas duas decentes de infraestrutura, com um bom desempenho. Então, aí, esse papo você tem que escolher. Olha, eu vou começar a carreira desenvolvendo a área de desenvolvimento, sobra, ou eu vou procurar a área de infraestrutura. Aí, dentro de infraestrutura, nós temos aqui a parte dos servidores, desktop e banco de dados que eu até categorizaria diferente, colocaria numa terceira decente, na área de banco de dados. . Bom, então, aí, depois você vai ter que ter experiência prática no produto. Laboratório, troca de conhecimento. Eu já estou com a comunidade do meu usuário. Esses eventos, como vocês estão aqui fazendo hoje, com a gente. Nas próximas quinta-feiras, aí, mais focado em alguma técnica específica. Depois, uma moda de preparação para exame, onde você tem simulado, troca de experiência com profissionais certificados, algumas experiências de prova mesmo. É muito comum. Você tem um colega, tem a gente que já está fazendo prova há alguns anos já. Um colega fez uma prova com o respeito, o cara te dá uma dica, olha, caiu muito isso, caiu muito aquilo. Esfoca nisso, esfoca naquilo. E, por último, se inscrever no exame. . Só antes que você continue aí, tem uma pergunta aqui do Eduardo Dias. Ele está falando que ele éagoado há dez anos e nunca perdeu trabalho por conta de certificação. . Eduardo, há pontos aí diferentes. aí, não sei, parece que você mora em Conceição Dambar, assim, se você estiver trabalhando nos principais centros, como Rio, São Paulo, Brasília, pelos principais centros, dependendo da área de atuação, por exemplo, se você for trabalhar com consultoria, como o professor André e eu trabalhamos, é fundamental ter certificação, é imprescindível ter certificação. Se você trabalha no mercado corporativo, onde uma empresa, como o professor André falou, que não trabalha, não é uma empresa de TI, eu conheço um monte de profissionais que têm um conhecimento maravilhoso, um conhecimento excepcional, acima da média e que não têm certificação. Mas a porta de entrada do mercado hoje é o profissional que tem, além do conhecimento prático, também ter uma comprovação técnica de que ele conhece aquilo e aí, nesse caso, é através das certificações. Não apenas a certificação, mas é também uma boa formação acadêmica, é necessário. E do lado, aí, o Conceição da Barra, ele sabe que eu conheço aí tudo, né? Aí, o Conceição da Barra passa certo também. Então, o que acontece? Aqueles dois toques que eu te falei. Você tem uma empresa de tecnologia, especificamente, e uma empresa que, às vezes, não é de tecnologia. Hoje, por exemplo, na empresa que a gente está trabalhando, por ser uma empresa de tecnologia, se o profissional, ou a gente já contrata ele certificado com experiência em alguma tecnologia em específico, ou a gente informa o profissional, mas ele certificado, sabe o quê? A nossa empresa vende esse serviço. A gente vai chegar para o cliente e falar, olha, eu vou me implantar uma infraestrutura X na sua empresa e os meus profissionais passaram por vários testes aí, né, da Microsoft. Uma empresa que não é de tecnologia, que é uma empresa, por exemplo, que produz alguma coisa, etc., ela acaba, talvez, não te exigindo tanto isso. Então, como eu te falei, tem vários colegas aqui que não tem nenhum problema de trabalho. O problema é que na hora que você pensa, é algum cenário onde o fato de você não ter, né, acaba te obrigando a se diferenciar. Há dez anos, você falou que está graduado, há dez anos atrás, só a graduação já é um diferencial. Hoje em dia, você já é graduado, já exige uma pós e, além, exige uma certificação. É uma coisa que, às vezes, é até ingrata, né, a gente exige certificação. Depois que ele se informa, passa na UAB, a gente fica exigindo, ó, mudou o código civil, tem que fazer prova de novo. Não acontece isso, né, com todo respeito aos colegas da outra profissão. Mas, assim, essa exigência eles não têm, por exemplo, a gente tem. Ah, porra, eu, igual, eu, desde que eu fiquei aqui, né, eu fiquei, estudei um tempo para fazer prova de 1995, não fui fazer a prova de acabado de 1995, já era uma vitória. Existi. E, porra, e, quando eu fiz minhas certificações, eu morava na mesma cidade do Flamengo, aí eu tinha que ir para Vitória, cara, a gente está em São Paulo, fazer curso, hoje em dia, você vai falar de vários recursos, né, gratuitos, aí, vários profissionais que podem te ajudar nessa parte de certificação, aí, muito interessante. Bom, então, quais as vantagens? Por exemplo, se você comprova que você está capaz de trabalhar com essa tecnologia, daquele produto, você fez a prova. Se você, por exemplo, presta serviço de determinado produto, uma coisa, o cara fala, olha, eu vou mexer com por exemplo, eu tenho empresa de manutenção, eu tenho empresa de manutenção, o meu técnico, pô, ele vai mexer no seu, no seu Windows, nada mais, na sua máquina cliente. Só que esse cara fez um prova de Windows Speed, Windows 7, Windows 10, Windows 8, o cara está certificado a trabalhar nisso, acaba sendo um diferencial também, até para pequenos negócios. Então, até o reconhecimento da indústria de sua capacitação técnica, dos produtos, ou seja, esse certificado, ele é quase todo mundo inteiro, uma coisa que eu vou falar que é para crescer, é que, por sorte nossa, por incentivos mil aí, as provas da Microsoft do Brasil, elas são muito mais baratas, do que em outros países. Quando eu estava direcionando projetos fora, eu tinha que fazer uma prova de curiosidade, por exemplo, ah, não, eu fui fazer isso, porque também quando eu mudei o país, o valor da prova sobe muito. Talvez eu falo com um programa que a Microsoft tem, para países emergentes, etc. Eu sei que aqui, a nossa prova aqui é para hoje, ela está, se você comprou, você faz ela com metade de preço, inclusive, acredito que esteja em torno de 100 dólares, mas você, lá fora, você vai pagar por dentro, enquanto os dólares não prova dessa. Então, você tem aqui a cena, aí quando você, depois a gente vai falar dos kits, das coisas que você reserve quando faz a prova, etc. Ok? Bom, então, aqui, o que que a gente tem de vantagem ao ser certificado? Você pode usar o seu logotipo de profissional, que é de acordo com a sua certificação, você tem direito a usar o logotipo. Como todo logotipo de empresa, ele está sujeito a regras, por exemplo, isso aí a gente tem que ter muito cuidado, que, às vezes, o profissional, ele diz, por exemplo, você trabalha de empresa, você se certifica, o profissional se certifica. A sua empresa não é certificada. Quem é certificado é você. Então, o logotipo da certificação só pode estar associado ao seu nome, não da sua empresa. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado. A gente vê, às vezes, a empresa coloca um funcionário para fazer prova, o cara passa, a empresa coloca o nome da empresa, coloca o símbolo da certificação do lado, mas não existe isso. Existem algumas certificações em nível de parceria da empresa, mas o logotipo, ele é do profissional. Se você sair dessa empresa, esse logotipo vai com você. Então, você tem aqui alguns convites para conferências, pessoalmente de treinamento técnico, alguns eventos que estão na Comissor. E eu acho que todo mundo que passou por uma prova de certificação, ele teve um aumento da eficiência dele no trabalho. Até ter o contato que ele tem ao se certificar, o círculo de amizade que ele vai, o networking que ele vai fazendo em termos de profissionais, ele melhora essa eficiência. Pelo menos todo mundo que eu conheci e seguir o carreiro em cima de certificação teve essa melhoria, ele está melhor. Para ir ao profissional, infelizmente, às vezes, acontece que você tem que sair da empresa que você está. Ah, eu me certifiquei, me preparei, a inscrição não investiu em mim, mas eu investi, eu gastei minha hora lá que eu podia estar dormindo, vendo o filme. Estou lá na quinta GTI, lá que eu convido o professor André Chato aqui. Cara, só que agora, infelizmente, aqui eu não tenho mais para onde ir, vou ter que mudar meu mundo. Infelizmente, eu lembrando do Eduardo Dias, eu tive que sair de construção da base, nem parar que eu não vi, mas assim, de qualquer forma, é uma hora ou outra. Se essa melhoria profissional e salarial não vem no seu trabalho, você acaba tendo que procurar outro trabalho, de qualquer forma. tempo. Então, isso é uma estatística do IDC, né? Que setenta por cento dos profissionais certificados, eles são mais produtivos. Nessa pesquisa, quatro por cento falaram que essa produtividade tem que se piorou, depois que se certificou, é depois que leva o cara a responder alguma coisa dessas. Mas, vinte e um por cento falaram que indiferente. Assim, olha, me certifiquei porque precisou, mas assim, a minha produtividade é a mesma. Mas, no geral, assim, a gente tem que entender que setenta por cento das pessoas que passaram por um processo de certificação, porque o que eu falo é o seguinte, o importante também tem a prova, você passar por um processo onde você dedica, onde você foca, onde você está ficando para ter um resultado. André, o Isaac Oliveira, ele fez uma pergunta aqui, profissional certificado é melhor remunerado? Isaac, ter uma certificação, assim como você ter uma formação acadêmica, ou seja, faculdade, no seu currículo, não é garantia de que você vai receber um bom salário, como a gente já vem falando e em conversas aí a gente já vem mencionando isso. Dependendo da localidade, do que você faz, do seu nível de conhecimento, da empresa em que você trabalha, você vai alcançar uma boa remuneração. Mas isso não, assim, logo de cara, um profissional recém certificado no mercado, por exemplo, não vai conseguir ter essa visibilidade financeira. O que a gente pode dizer para você é que, uma vez que você seja certificado, que você faça o seu trabalho com excelência, que você continue se dedicando aos estudos, continue melhorando o seu estilo técnico e profissional, aí sim você vai ser uma pessoa, assim como várias pessoas que estão aqui, como o Eric, o professor, o Tiago, o Eduardo, se destacam dentro da sua profissão e como o André acabou de falar, muitas vezes você tendo um bom currículo, você acaba se tornando um atrativo para as empresas. Mas reforçando, ter um certificado não garante que você vai ter um bom salário logo de início. Bom, pessoal, em relação à prova em si, o tempo de exame varia entre duas horas e meia a três horas, dependendo do exame. Normalmente são questões onde você tem uma opção, múltiplas opções relacionadas com a outra e algumas provas têm questões práticas, assim, em um ambiente simulado onde você tem que arrastar um ícone com um lado ou clicar em alguma opção simulando uma interface lá do sistema operacional, por exemplo. Normalmente a prova é sete pontos, a prova vale mil pontos. Se fosse dez, você tem que tirar sete. E algumas provas você tem em inglês e português. Algumas provas, dependendo da tecnologia, que só tem em prova em inglês, dependendo da área que você está falando na prova. Bom, aqui, existe aqui o currículo antigo, vou acelerar aqui que o nosso tempo também já está acabando. Eu queria me mudar, eu peguei um site aqui, não sei se vocês estão vendo aqui essas anotações compartilhadas aqui, o site, que é o site de Learners da Microsoft. Eu vou compartilhar por isso aqui. O André, enquanto você compartilha, deixa eu só responder novamente a pergunta aqui do Rafael. Ele quer saber qual prova seria mais recomendada para ele iniciar. Rafael, como o André falou durante a apresentação, hoje a gente tem as certificações MCSA e MCSE, que vai te dar uma visibilidade um pouco maior no mercado. É, olha só, aproveitando essa pergunta aí, para o Rafael que fez, né? Isso. Esse site aqui, que eu coloquei aqui, do Microsoft Learners, que eu coloquei nas observações compartilhadas, é um site da Microsoft que é onde a gente ajuda nisso. exatamente essa pergunta assim. Essa pergunta aí. O que que eu quero? O que que eu quero? É Windows Server? É desktop? É aplicações? Por incrível que pareça, tá gente? O Office tem uma certificação em Office que quase ninguém tem e são profissionais procurados no mercado. Mas, é... Eleixi em Office mesmo, né? Planícias, Excel, Regen, o O2. O O2, eu confesso para vocês, eu só aprendi mexendo. Ele colocou em fazer o TCC da faculdade. Depois, eu fui aprender a mexer nesse bem direito. Então assim, na parte de database, então por exemplo, eu quero ver qual minha carreira na área de desktop. Aí eu tenho aqui, o caminho de certificação de desktop. Está vendo? Ele abre aqui, o MTA, que é a certificação inicial para conceitos básicos, né? Aí você tem a MCSA, que foi o que o Prado falou aí para você. Aí você tem um Windows 8 e um Windows 7. Aí você clicar aqui, você tem um mapa que vai passar o seu caminho de treinamentos e exames que você tem que fazer para virar um MCSA e um Windows 8. Está bem legal isso aqui. Então, você vem aqui em Server, por exemplo. Windows 7 de 2012 ou 2008? 2012. Aí você clica aqui. Aí ele vai. Você tem aqui, ó. Infraestrutura. Aí vai evoluindo os sites de acordo com o local. Aí ele vai falando aqui. Aí você tem aqui, ó. Os exames que você tem que fazer. O treinamento. O exame que você tem que fazer. Qual é a credencial que você vai atingir, né? Aí você... Ou seja, esse site aqui, ele resume a maioria das perguntas que o pessoal fez aí em relação a o que fazer, como começar. Olha só. O que é um requisito? Por quanto tempo? Qual certificação deve começar? Aqui, ó. Para quem tem pouca experiência, ele sugere o MTA. Isso aqui é a reposta do Prado Deu, ó. Então, essa certificação do MTA é uma curiosidade, gente. É uma certificação bem inicial para a pessoa que está comissão. E é uma tecnologia, para quem nunca... Estou começando a estudar, estudante, está no primeiro ano de faculdade, tecnologia, etc. Então, a certificação, assim, para adquirir aqueles conhecimentos básicos, de camada de rede, etc, etc. Mas, a certificação, assim, vai estar de mercado mesmo e começa com essas MCSA, MCC, já para frente. Ok? Então, aqui nesse site do site aqui, eu vou voltar agora para o slide. Esse site aqui é o site que eu recomendo a vocês, que tem toda a... todos os caminhos. E aí, no nosso caso aqui, a gente... Eu e o Prado, a gente portará de infra, né? Mas, tem lá o caminho da área de desenvolvimento. Banco de dados também é muito procurado. Ok? André, só responder a pergunta do Ângelo, do Distrito Federal. Ele pergunta aqui se... Ele fala de uma situação que aconteceu com ele. e falando que algumas pessoas acham que vai ter um emprego garantido quando tiver uma certificação. Isso é um pouco relativo, Anderson. Angelo, perdão... Como eu falei, é... Ter uma certificação não te garante um bom emprego ou não te garante também um bom salário. A gente sabe que hoje a gente precisa primeiro comprovar que se conhece realmente uma... ter um bom conhecimento técnico e a comprovação desse conhecimento técnico é aquilo que você mostra que você sabe fazer, comprovando através de certificações e aí sim você vai ter um bom... Se você já tem um bom conhecimento de 2008, eu acredito que você deveria melhorar o seu espírito trabalhando com o Indosserva 2012, que é a plataforma mais atual. E aí sim, passar a... Se mostrar para o mercado. Se você já conhece bem o Indosserva 2008 e quiser fazer a carreira de Indosserva 2008, são três provas e que eu acredito que valha a pena você fazer também. Beleza, aqui tem um quadro que... Outra coisa, pegando carona aí... É... 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 Como eu falei anteriormente, né? É... Às vezes... As... As empresas que... Que... Vendem os cursos e tal... Às vezes elas... Elas... Propagam essa ideia, né? É... É igual... Até... É igual... Propaganda de faculdade... De forma que você... Que você... É... Vai... Vai ter sucesso assim... Padre... O... O... Eric Albuquerque... O MVP Eric Albuquerque... Ele... Mencionou agora aqui... Lembrou pra gente aqui... Falar sobre... Os... Blend Ups, né? Que são as trapaças aí... A... Decorar os simulados... É... Pessoal... Esse... Esse é um ponto... Esse é um ponto... Muito crítico pra todos nós... É... Principalmente... Nós como... Estrutores... Como... Como... Pessoas que estão envolvidas em... Em... Comunidade... É... É... Algo que a gente não gosta de... Que... Que... Aconteça... A gente sabe que acontece... É... É... Isso só... É como... É uma ilusão... Tá... É... É... O que que acontece... É... Existe... Existe... acticaba a prova. A proponga... A empresa dele fechou. Só que ele não se... Ele não se descadastrou, vamos dizer assim. Lá da... 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 leven dearchico da época. E o cara... Ele tinha... O mecanismo de aplicar a prova... Dentro da casa dele. Aí o cara começou a vender... É... Vender prova... Para os... Amigos dele. Assim... O cara fazendo prova com o livro aberto, aí depois começou a tirar foto das questões e publicar para os outros amigos dele, aí o cara fazia a prova e reprovava, mas tinha tirado foto das questões, aí ele dormia, voltava. Aí algumas pessoas começaram a vender isso na internet, aí você já viu, né? Agora assim, aí a pergunta você se fala o seguinte, eu vou comprar hoje um diploma de paraquedista, é a mesma coisa. Eu vou falsificar lá um diploma de paraquedista, só que depois eu vou ter que pular de paraquedas, mais ou menos isso aí. Existe algumas capazes aí de mercado, algumas empresas que até vendem esses produtos assim, mas assim, a gente que entrevista, que contrata a gente lá, a gente pega isso em três perguntas. O André, o Evandro Alecão lhe faz a pergunta, ele disse que tirou uma certificação do Indocerva 2012, mas ele tem uma dúvida se deve estudar para o Indocerva 2012 R2. Evandro, na verdade, as próximas provas agora, já a partir desse segundo semestre, já são baseadas na versão Indocerva 2012. Então, se você está estudando, já começa realmente a se dedicar e estudar através do Indocerva 2012 R2, está ok? Agora, se você já fez a prova, você não faz a prova de novo não, você só atualiza o conhecimento mesmo, faz o laboratório em casa. Faz a prova seguinte. É, se você for fazer a prova seguinte, agora, por exemplo, se você quer fazer uma prova só, você fez, não é porque mudou para a M2 que você quer fazer de novo. Isso. Aqui no slide, no slide aqui, a gente não está mencionando as provas MCS e MCSE, que são as provas atuais, até por um motivo óbvio que é a gente mostrar um pouco da evolução. Então, no MCTS, era uma prova só, e no MCATP, o Microsoft Certified Active Professional, era uma série de provas que podia ser entre duas provas e até três provas, cinco provas. Hoje, para você ser um MCSA, por exemplo, no Indocerva 2012, você precisa realizar três provas para alcançar essa certificação, não apenas mais uma. É só voltar, é só voltar naquele site, que eu passei aqui para vocês, que está aqui nas anotações compartilhadas aqui. É só voltar aqui nesse site, que lá você tem todo o caminho, tá? De acordo com o que você quiser seguir, já tem todas as provas que tem que fazer, já tem tudo isso. E outra coisa, assim, que é interessante, você tem aqui, vamos dizer, os três níveis de tecnologia, onde você tem de zero a três anos de experiência, normalmente você está classificado mais ou menos nessa região aqui, de três a dez anos você está focado nesse conjunto de certificações aqui, e de dez anos para frente, é mais uma área de arquitetura, etc., que é a área hoje, por exemplo, do Prado para atuar. É só para a gente entender o seguinte, que independente da certificação, o mercado vai se exigir também a experiência em si, que só vem com o tempo. Então, aquelas perguntas que os colegas fizeram aí, que às vezes falaram de uma galera na hora, mas ele faz parte dessa experiência que você vai tendo aqui, para poder galgar o seu sucesso em tudo. E eu tenho certeza que todo mundo que se esforça consegue. Esse é o kit que a gente recebe, é um certificado que é assinado digitalmente, mas ele é assinado normalmente com o presidente da Microsoft, ou seja, aí na época do Bill Gates, o Palmer, e agora tem o novo manda-chuva lá, que está assinando os diplomas novos. Ainda não tem nenhum do dele que foi assinado ainda. Você recebe também uma carteirinha, e antigamente a gente ia ter um pininho, um pin, para pregar na camisa e tal, etc. Hoje em dia não está vendo, né? Bom, você também, ao se certificar, você gosta de dar aula, gosta de dar treinamento, você pode também virar um certificado de treinamento, que é o caso eu, o Prado, o Eduardo, e aí você... Todo curso oficial do Microsoft, obrigatoriamente, ele tem que ser dado para uma pessoa, que é MCT, que ele é certificado em dar aula para vocês, e também certificado na tecnologia que ele está ensinando. Então, por exemplo, eu não posso dar aula de banco de dados, porque eu não sou certificado em FF, por exemplo, apesar de ser MCT. Bom, aqui tem alguns recursos, alguns sites, depois que você se certifica, você tem, por exemplo, um site específico para quem é certificado. Aí você tem o site da Microsoft, o site Tecnológico Brasil, o consultor de carreiras, e esse site, de novo, vou voltar nele aqui, vai rapidinho para a gente acabar. Vou acabar aqui, vou voltar aqui nesse site, que é esse site de Learning, o site da Microsoft, onde você tira suas dúvidas em relação à certificação que você quer. Então, eu quero na área de SQL. Então, eu tenho aqui, MCSA e SQL Server 2012. Eu cliquei aqui, aí eu tenho, aí vai ter as provas, vai me gerar aqui as provas que eu tenho que fazer. É, André, que eu posso... Oi, é, só uma, antes de você continuar, eu tenho uma pergunta do Alexandre Martins, ele falou que como a Microsoft faz para fiscalizar os cursos que estão realmente aplicados, ele falou da decepção que ele teve com o curso e que abandonou. Alexandre, normalmente os cursos oficiais aplicados em CPLs, que são centros de formação profissional, que são chancelados pela Microsoft, assim como nós que são certificados, eles também têm uma competência para definir onde eu, o Eric e o André, o Paulo, a gente ministra treinamento, como esses centros são preparatórios. Primeiro que o profissional que vai ministrar a hora tem que ser MCT. Segundo que o treinamento tem que ser oficial, com material oficial, com bons equipamentos. Ao final de todo o treinamento, tem uma pesquisa que é feita para que os próprios alunos possam avaliar tanto o instrutor quanto o CPLs e o material que foi aplicado. Então, essa é a forma que a Microsoft precisa para fiscalizar. Ok? Beleza. Bom, a gente voltando aqui. Bom, a pergunta está... Vamos abrir para a gente fazer um papo rápido aqui, para a gente ter que o tempo estourado, mas eu quero deixar aqui os nossos e-mails, tá? O Alexandre Brasso, o Paulo, que infelizmente não pôde estar com a gente. Nós temos nossos e-mails, nós temos nossos sites aí, nossos blogs aí. A gente agradece aí a visita, pode deixar um comentário lá. Normalmente, a gente publica alguns artigos aí, Facebook, todas as redes sociais, LinkedIn. A gente está... Nós estamos em fase todo. Só o Paulo, que é a esposa dele, não deixa de ter Facebook, não é isso, o Paulo? A gente não sabe aí, não tem um caso aí que a gente vai resolver. Mas, assim, fora disso, você encontrar a gente aí, na maioria das redes sociais aí, a gente vai voltar... A gente vai voltar aqui em outras palestras aí. E, assim, agradecer, vamos abrir para mais perguntas aí. Mais um tempinho aí, para o pessoal. O Vinícius Ferro, ele está dando uma dica aqui, para quem não tem experiência nas ferramentas, nas soluções, nos produtos, é fazer muitos labs, testando com cenários diferentes e com tudo que a pessoa puder forçar para colocar em prática. Realmente, é fazer labs e colocar em prática aquilo que você acabou estudando. É isso aí. Obrigado aí, Vinícius. Bom, gente, mais alguma pergunta aí? Estamos aqui disponíveis aí para ver o que a gente pode ajudar mais. André, só para reforçar, a Microsoft, através do TecNest, tem uma iniciativa que você falou, que é o Microsoft Virtual Academy. Lá, vários profissionais de renome do mercado. Tem o Eric aí que já tem participado bastante, você, eu, o Paulo, o Rafael Bernardo, o Vinícius Apolinário, o Fábio Rara, vários outros MDPs e instrutores e outros, M-TACs também, né? Tem material publicado lá e que são voltados para provas de certificação e que são utilizados por muitas empresas como base de estudos por seus profissionais. Então, vale a pena trabalhar no MPA, na Microsoft Virtual Academy, e estudar por lá também. André, tem uma pergunta aqui do Daniel Vitor Vieira, ele está falando, quem já trabalha na área de interesse, tem mais chances de tirar certificação ou o material de estudo é bem diferente do que ocorre na prática? Olha só, eu tinha uma... Quando eu comecei a estudar, o Windows 2000 Profession, eu estava fazendo a prova. Eu tinha uma visão de que o Windows é uma coisa que você usa todo dia, né? Windows 7, por exemplo. Aí, vamos lá, fazer prova. Aí, você começa a ver que tem várias coisas que tem no sistema internacional, por exemplo, que você não usa no dia a dia. Então, você tem situações que você não usa. Então, tem que dar uma... Por exemplo, poucas pessoas aqui devem ter usado a parte de acessibilidade. A pessoa tem deficiência de motora, precisa usar as teclinhas de direção para poder direcionar o mouse. Isso é o mouse. A direção que está no celular, você está instalado, você está em meio do mouse. Pô, vou ativar isso, vou ativar. Eu tenho que trocar a língua do... Eu lembro uma questão que caiu para mim, assim, ah, eu estou com o Word aberto, aí eu tive que trocar a língua do teclado e o que acontece? Então, tem várias situações que, apesar de você estar vivendo o sistema operacional, a questão de prova pode emular cenários aonde você não tenha vivido. Por exemplo, a parte do princípio que o cara que acha no Windows 2012, por exemplo, ele não mexe em um computador em 2012. Então, a prova vai te dar um cenário onde você tem vários computadores, um cenário muito maior do que, às vezes, é o seu real. Então, realmente, requer um estudo um pouco mais aprofundado. Pessoal, uma outra que eu queria lembrar aqui para a gente é a pessoa que não tem equipamento, não tem hardware ideal para poder preparar o ambiente, tem os virtual labs, os labs online. Então, são bem próximos e são muito bons para ver lá. Beleza. Beleza. Bom, gente, faz uma pergunta aí. É bom que o pessoal está sem sono, né, cara? Porra. Rapaziada, quintas da TI, ninguém dorme, não. Imagine, meia-noite, 12, 30 e 4 participantes. Show de bola, galera. Beleza. Então, aqui o Rafael pediu para voltar no slide do site de certificações, né? Só um minutinho. Na verdade, eu não coloquei no slide. Eu coloquei aqui nessa notação de compartilhar. O pessoal enxerga isso aqui, Eduardo. Para quem não, acho que o pessoal, às vezes, não sabe onde está o compartilhamento. É um bloquinho de anotações amarelo, no canto superior direito. E outra pergunta aqui, se esses slides não vão ser disponibilizados. Vai sim, eu vou mandar para o Eduardo e aí ele vai disponibilizar e sair no site. A gente pode disponibilizar também nos nossos blogs. E aí a gente faz um apanhado de tudo que foi falado aqui. Eu vou colocar nos nossos blogs aí e disponibilizar também esse material. Exato. Aqui, o pessoal pediu para eu voltar no site. Eu voltei um pouquinho por aqui. Então, está aqui. O site é esse, é mecansof.com.br.org. Aí, se você colocar isso no Bing, tá, gente? Não é no outro, não. Então, coloca no Bing, aí vocês vão achar esse site aqui. Aí, aqui vocês têm todo, agora tem alguns interessantes aqui, que normalmente o pessoal faz. E aqui, o caminho dentro de cada tecnologia dessa e as provas, inclusive. Inclusive, para ele ligar na prova, a prova vai te dar o que você tem que estudar para essa prova. Voltar aqui para o outro, estão com os nossos contatos aqui. Pessoal, podem mandar e-mail aí. Agradecer ao Marcos Paulo aí, que está dizendo que gostou muito da palestra. Obrigado, Marcos Paulo. O prazer foi todo nosso aí. Pessoal, sobre o sorteio, eu vou encaminhar os livros ao Eduardo. E aí, Eduardo, você vai ter que pensar em alguma forma de sortear esse sorteio aí. Vou fazer esse sorteio aí para esses livros. Vamos sortear agora isso aí, Eduardo? Como é que você vai fazer? Eu vou ter que... Eu tenho aqui o nome de todo mundo que está aqui. Está participando agora. Assim que eu receber, eu faço o sorteio e encaminho para quem ganhou. Pode ficar tranquilo. Pessoal, aquele site que o André colocou, eu vou inserir ele na própria apresentação, porque algumas pessoas estão pedindo para colocar no final da apresentação. Então, a gente vai colocar e depois a gente disponibilizar para vocês, tá? Esse aqui, eu coloquei aqui, esse aqui. O Eduardo Dias está perguntando sobre conhecimento de nuvem. A gente trabalha muito com... Eu, particularmente, trabalho bastante com tecnologias de nuvem, como o Azul, o Office 365, o Windows & Tune. É uma boa investida, é um bom investimento, porque realmente é uma tecnologia que... Um caminho que veio e que não tem volta. Então, se você realmente estiver pensando de trabalhar com conhecimento para... Com tecnologia de nuvem, realmente vale a pena investir, porque tem bastante procura, tá, Eduardo? Aliás, inclusive, até uma sugestão para uma palestra de conceitos de nuvem aí, Eduardo. Perfeito. Aí, já estamos combinando outra palestra aqui, para a gente falar sobre conceitos, não de tecnologia específica, mas dos conceitos de algumas tecnologias da Microsoft para nuvem, e como é que o mercado está absorvendo isso. Boa palestra, Eduardo. Pode até agendar para a gente... Tranquilo. A gente faz um... A gente tiver uma data específica, a gente vai abrir mais vagas no Quintas, e já incluir essa daí, tranquilamente. Obrigado, outro dia, Eduardo. Eduardo, acho que a gente pode encerrar. O pessoal está perguntando aí quais são os próximos dias aí. Eduardo, você tem o site aí que a gente possa estar passando, o pessoal aí, nos blogs, no setor direito aí? Tenho, sim. A gente vai encerrar o meeting, o pessoal não sai da sala. Eu vou passar algumas informações para todo mundo, qual é a agenda do próximo mês, enfim. A gente só vai encerrar o meeting, mas não saindo da sala, que a gente vai continuar. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode ficar tranquilo. Pode falar aí. Não, fica com o meeting, está tudo bem. Tirar mais uma pergunta. Estamos aqui. Perfeito. Então, eu vou encerrar a gravação agora, para ficar registrado. Obrigado, Alexandre Prado, professor André, pela palestra de hoje. Foi sensacional. Muita gente tem dúvidas ainda sobre certificações, como obtê-las. Foi muito bom o bate-papo. A gente está gravando. Muito legal, colocar a ideia para você. Perfeito.